Eu quero convidar então o meu amigo, o pastor Robert Han, que é pastor da Igreja Batista em Vila Pauline, ele trabalhou comigo um bom tempo na editora Central Gospel, foi ele que disse que eu precisava ser mais denominacional, falou, pastor você precisa ser mais batista e aí ouvi esse conselho, passei a me aproximar mais e eu só ganhei com isso, tem sido bom graças a Deus, e Robert Han também no meu consílio, você sabe que para ser batista você tem que pastor batista, enfrentar um seminário e depois passar pelo consílio o meu consílio, pastor Marcos estava, pastor Val, foi na primeira igreja batista em Auma, eu convidei ele só para apreciar, não é para ele fazer pergunta, poxa a gente já é oprimido né pastor, o camarada me vai, pastor presidente, alguém do público aí na plateia, os pastores tem alguma pergunta, o Robert Han vai e me levanta a mão, eu falei que isso cara, já estou aqui sendo oprimido por esses, pode tirar a máscara Robert Han então irmãos, mas Robert Han é um servo de Deus e com certeza Deus vai usar ele esta manhã, estenda a sua mão, uma das suas mãos mais uma vez, vamos abençoar, Senhor muito obrigado pela vida do Robert Han e que mais uma vez o teu Espírito Santo use a vida dele de uma forma poderosa, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, dos servos que estão em casa, que irão assistir, no nome do Senhor Jesus, amém. A Gisele acompanha ele junto com o Robert Han e Júnior, mas parece que eles devem ter descer de sido para o culto, Deus te abençoe. Bom dia gente boa, obrigado, meus irmãos eu queria chegar aqui, começar sério no protocolo, né, elegante, como um pastor que não vem de Belfort Rocha, eu queria fazer isso, mas né, meu amigo, como diria um certo humorista lá atrás, mui amigo, fez isso comigo agora na apresentação e ele só não conta que a pergunta que eu fiz foi, por que que o irmão quer ser pastor? Eu acho que não era uma pergunta difícil, mas tudo bem, se isso foi para o coração, né, fazer o que? Diz o ditado que comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem, né, mas, ai, ai, eu espero que quando eu terminar aqui o microfone não volte para ele, para o pastor Marcos, porque senão, sabe como é que é, né, crente perdoa, mas às vezes se vinga, meus irmãos, algumas pessoas me perguntaram se eu estaria pregando e aí eu falei que eu estaria mais para uma palestra do que pregação e alguns até riram quando eu falei, mas é porque eu não estarei necessariamente fazendo uma exposição do texto, mas eu estarei compartilhando com os irmãos algumas anotações a partir de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, entretanto, vai ser a luz do capítulo do meu livro, Diácono Gente Boa, que foi até o motivo de eu estar aqui com os irmãos agora pela manhã para falar a respeito deste assunto, o Ministério Diaconal. Não sei você, mas eu, pelo menos, passei por algumas dificuldades quanto à compreensão do diaconato, porque, na minha experiência, eu tinha uma ideia de diaconato a partir do que acontecia na igreja local. Então, no meu tempo de juventude, era comum sempre ter uma diaconisa, na maioria das vezes, depois dos seus 60 e poucos anos, que ficava de plantão na porta do gabinete quando o pastor estava atendendo alguém. Não preciso explicar, os irmãos, né, têm percepção suficiente para entender o porquê da diaconisa à porta do gabinete. E também via, né, algumas diaconisas que chegavam perto daquelas moças, né, tem aquelas moças um pouco empolgadas, né, que não fica resfriada à toa. E aí, nisso, a diaconisa chegava lá com muito jeito e batia um papo com a irmã para orientar. Essa era a minha vivência. Ou, no caso do diácono, para ser muitas vezes aquele para-raio. Ah, eu quero falar com o pastor. Só um momento que o pastor está pregando, ou o pastor não sei o quê. Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver? Eu, pelo menos, tive um diácono no meu primeiro ministério, que sempre que alguém queria falar alguma coisa comigo, ele falava, irmão, olha só, o pastor vai pregar. Vamos deixar ele pregar primeiro, para depois você falar, para não ter nenhum tipo de desconforto que possa, de alguma forma, influenciar na pregação. Então, a minha experiência foi uma coisa mais prática e não necessariamente teórica. E eu tive a experiência também de conhecer diáconos que simplesmente queriam ter liderança na igreja. Porque, na nossa declaração doutrinária, nós aprendemos que os diáconos são oficiais da igreja juntamente com o pastor. Então, às vezes, algumas pessoas, naquele afã de ter um cargo de liderança na igreja, aí, às vezes, a pessoa, ela, lá fora, ela tem cargo de liderança. É bom a gente não misturar as coisas, porque são diferentes. Mas, aí, a pessoa, lá fora, ela vem para cá, para a igreja, pô, o que é mais perto do que eu gosto, né? De posição de liderança, decisão de comando, coisas do tipo e tudo tal. Bem, tem o pastor e tem o diácono. Para chegar até pastor, a filha é um pouquinho mais longa, é um pouco mais enjoada, né? Assim, crente batista é exigente, né? Então, tem coisa que, de repente, se você fizer, ele reclama. Então, aí, não, pastor é um negócio meio assim. Outra coisa, né? O pastor batista não é como nas outras denominações, então, ele, muitas vezes, vai ter que sujeitar algumas questões do que ele pensa ao colegiado ou à congregação, aquela coisa todinha. Não estou afim desse negócio também. Pastor, hoje, nem tanto, né? Mas, no meu tempo, a gente tinha que ter quatro anos de seminário, quatro horas de aula, na maioria das vezes, para quem estudava de manhã. Eu, por exemplo, estudei na Tijuca, morava em São João, tinha que sair de casa cinco e meia da manhã e, quando eu tive um professor, Valtair Miranda, que, se eu chegasse sete e quinze, não interessa se eu estava vindo de São João. Tinha um Fzinho lá na chamada que ele já tinha feito. Aí, no final da aula, eu chegava para explicar e ele colocava uma outra barrinha para dizer que era A de atraso. Então, aí você passa algumas situações, você passando pelo seminário, eu tive um professor de introdução à psicologia, que ele falava sobre vários assuntos e toda semana era resumo de um livro. Ou seja, você tinha que comprar, ler, resumir numa semana, sem pecar, né? Porque você pode dizer que leu e não leu, você pode não ter comprado, você pode ter feito um monte de coisa. E aí, nisso, quando a gente ia reclamar com ele, ele falava, é simples, tranca a matrícula da minha disciplina. E aí, tem gente que não quer passar por isso e, mesmo depois desses quatro anos de seminário, você ainda tem que se sujeitar a uma questão de sucessão pastoral, onde há o desfile. E, no desfile, as pessoas vão verificar qual é o pastor apto para ser o pastor da nossa igreja. E aí, nessa situação, né? Você pode ser tentado a agradar gregos, troianos e baianos, aquela coisa todinha, para conseguir aquela vaga. Você pode ser profeta e perder a vaga. E aí, nisso, até você chegar a algum lugar, você passou por uma fila muito grande. Aí, o indivíduo fala assim, não, peraí, ser oficial, passar por isso tudo, na minha idade, depois disso tudo, não, 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 tô muito afim desse negócio. Eu esqueci de um detalhe, ainda tem uma outra coisa. Você estudou quatro anos de teologia e uma pessoa que fez um curso online de 30 dias ou, de repente, assistiu alguns pregadores no YouTube, já acha que sabe mais do que você. Então, é um desgaste que aí o indivíduo, não, eu quero ser oficial, mas nem tanto. Mas, é aquele caso, na ausência do pastor, esse cara sou eu. E aí, essas pessoas, infelizmente, elas trazem um prejuízo muito grande para a igreja, porque a intenção delas não é servir. A intenção delas é mandar. E eu costumo dizer para as pessoas que na igreja só tem lugar para quem quer obedecer. Desde o pastor até qualquer outro membro. quem, por exemplo, não obedece à decisão da igreja, quem não obedece à decisão do pastor, quem não obedece à decisão da liderança, vai ser pastor e vai obedecer a Deus? Não vai. Porque quem a gente é, a gente leva para onde a gente vai, né? E aí, nesse caso, algumas pessoas equivocadas, elas querem, porque elas têm um alto nível de dominância e elas querem estar num lugar onde elas vão sofrer menos a necessidade de obedecer alguém. E, nesse caso, eu fiz algumas pesquisas, compartilhei algumas coisas no meu primeiro ministério, fiz pregações, palestras, dei curso e depois eu pensei, eu não vou deixar esse negócio se perder. Aí eu transformei essas anotações em livro. E a ideia principal do livro não é preparar o candidato para um vestibular. Porque eu não sei se dá para perceber que nós não estamos precisando de homens e mulheres que são o cabeção da teologia. Nós estamos precisando de pessoas com toalha e bacia dispostas para servir. E aí eu não sei se dá para perceber que, assim, vai ter alguém no concílio que vai responder muito bem e vai ser um péssimo diácono. Eu, pelo menos, quando eu vou a concílios de pastores, eu não estou preocupado com o conhecimento do pastor. Porque o indivíduo pode ser ateu e ter conhecimento. O que está em questão é a convicção dele. Qual é a visão que ele tem de Deus? Qual é a visão que ele tem de igreja? Qual é a visão que ele tem de pecado? Qual é a visão que ele tem do diabo? Porque ele pode dar uma resposta muito vasta. Ele pode dar uma resposta muito precisa, mas ambas podem ser sem nenhum temor. Então, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo no aspecto prático, sim, no aspecto teórico, mas, principalmente, naquilo que a gente pega a luz da Bíblia para o exercício do ministério diaconal. E o pastor Edson estava conversando comigo sobre eu estar aqui no momento de culto, porque se fosse algo direcionado apenas aos diáconos, talvez os pastores e os irmãos que não são diáconos não estivessem ali naquela mesma frequência, recebendo aquele mesmo conteúdo para, inclusive, conversar depois. Porque a parte legal do que a gente está fazendo aqui não é o que eu estou falando. Daqui a pouco eu pego meu carro, vou com a minha família de volta para a minha Baixada Fluminense e vocês vão ficar aqui. E aí, o que cada um extraiu do que foi falado e qual o olhar de cada um para as minhas anotações e para o texto de 1 Timóteo 3, versículo 8. E o texto diz para a gente o seguinte, da mesma sorte ou igualmente, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. E quando eu vejo aqui o igualmente ou da mesma sorte, eu gosto de falar para alguns diáconos que, assim como ele tem a capacidade de esperar do seu pastor, um cumprimento às exigências de 1 Timóteo, capítulo 3, ele precisa exigir de si mesmo essa postura. É muito comum que alguns diáconos falem assim, mas ele é pastor, lembrem-se do igualmente ou da mesma sorte. As funções são diferentes, as exigências não. Ah, o pastor não pode mentir. Nenhum cristão pode mentir. Ah, mas o pastor ele quer fazer tudo do jeito dele. Nenhum cristão, nenhum diácono tem que fazer do jeito dele. Porque nós estamos aqui como servos de Deus. Servos de Deus. E servo não tem vontade. É muito bonito você escutar algumas pessoas, ah, eu sou servo do Senhor e tudo tal. De vez em quando eu escuto uns bonitos falando assim, eu obedeço a Deus, aí eu devolvo. Quem obedece a Deus, obedece a quem Deus mandou obedecer. Se não obedece a quem Deus mandou obedecer, não obedece a Deus. Seja honesto. Então é importante a gente verificar que não há lugar para mandar, se não para comandar ou repassar um comando anterior, uma ordem anterior, só isso. Voltando ao assunto aqui de sucessão pastoral, muitas vezes um candidato à aquela vaga, ele vai ter problemas, por quê? Porque existem pessoas que confundem convidar um obreiro com contratar um obreiro. parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, eu fui contratado pelo seminário teológico Batista Belforroxense para dar determinada aula. Eu fui contratado para dar aula no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá em Duque de Caxias. O que que eu falo para o diretor? O senhor diz qual é a música e eu danço a música que o senhor tocar. Por quê? Ali, ele é o meu patrão. Ele é o meu chefe. Ele toca a música e eu danço. Na igreja o patrão é Deus. E se a gente não tiver essa consciência, aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque você vai olhar, quem é o irmão mais influente? Eu vou fazer alguma coisa para ficar bem com ele. Quem é a irmã que tem mais filho? Isso influencia numa votação. Eu vou ficar bem. Vamos agradar todas as velhinhas e as crianças, porque aí você pega os intermediários. Mas aí eu pergunto, quem pensa assim, está entrando para servir a Deus? Aí depois as mesmas pessoas que usaram dessa manipulação para ter um obreiro, diz que tem um mau obreiro. Mas só tem um mau obreiro porque criaram uma atmosfera para receber um mau obreiro. Então, nós observamos aqui que o igualmente vale para todo mundo aqui na liderança. pastores e diáconos. E aí, de acordo com o capítulo 5 do livro, eu vou ler algumas anotações. Você deve ter reparado que o diácono gente boa aqui é uma caricatura do bom diácono, certo? E aí, o diácono gente boa, ele sabe lidar com as palavras, certo? Ele é um homem de palavra, ele é um homem digno. Há tempos atrás, se falava muito acerca de reuniões secretas de diáconos. Hoje isso é um pouco mais difícil, mas houve um tempo que a coisa era assim. Eu converso com a liderança dos diáconos e geralmente eu falo o seguinte, Olha, não tem como eu estar em todas as reuniões, mas uma coisa eu peço. Presidente, passe para mim a pauta da reunião. Presidente, diga para mim quais foram as decisões da reunião. Porque, como pastor da igreja, não adianta. A conversa do corredor, a rádio peão, a decisão precipitada de alguém vai parar em mim. Ou você nunca escutou aquela frase, o pastor já sabe disso? O pastor está sabendo disso? Ih, a panela dele já falou. Ou seja, vai chegar uma hora que vai parar no pastor. Seja para cobrança, seja porque alguém viu que ele deveria saber. Já que vai parar de qualquer jeito, que tal ele ser informado antes? Claro que eu, por exemplo, já conheci, já tive, já fui pastoreado por pastores que o que você decidir está decidido. E já fui pastoreado por pastores que eu que digo que vocês vão decidir. E eu que digo que se o que vocês decidiram está decidido. Eu não, graças a Deus, eu não tenho dificuldade com isso. Não sei se é porque, filho de militar, meu pai foi um instrutor de sargento durante muitos anos, obedecer para mim não é o problema. Agora, uma coisa é você ter aquela consciência de que eu estou fazendo algo em parceria, junto, caminhando junto. É como, num casamento, se a mulher tomar decisões, a revelia do marido, porque ela ganha mais, ela está contribuindo para ter um problema em casa, cedo ou tarde. Porque o homem não é igual a mulher, né? A mulher estressada, ela bota para fora. O homem estressado, ele vai engolindo, certo? Agora, se compartilham juntos, porque não é porque o homem trabalha e recebe, que a mulher não é sócia dele naquele dinheiro. Somos uma só carne ou não somos, entende? Então, a questão é assim, vamos bater um papo? Vamos conversar? Porque se você trocou de carro, não falou com ela ou não falou com ele, quando vier a busca e a apreensão, todo mundo vai ficar sem carro, não é só um. Então, se de repente você pegou dinheiro emprestado com a agiota e não falou com ela ou não falou com ele, todos estão ali naquele mesmo barco. Então, são situações que, assim, se nós caminhamos juntos, precisamos sentar e conversar. Precisamos discutir o assunto. E precisamos ser firmes nas nossas palavras. E quando, muitas vezes, a pessoa, ela vai para o diaconato, ela não se atenta para essas questões éticas. Ela pensa na ceia, ela pensa na reunião de liderança, nas discussões, ela já ensaiou, pô, eu quero que isso aconteça. E aí, telefonema daqui, telefonema de lá, mensagem de zap, aquele negócio todinho. Ou seja, essa é a preocupação dela. Quando certo seria o quê? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Vai todo mundo desarmado, todo mundo aberto, e que a melhor decisão, a mais inteligente, seja acatada por todos. E não que o estúpido eloquente venha persuadir todo mundo. E nem aquela pessoa que fez a articulação antes de algo acontecer. Então, é algo, é fácil isso? Claro que não. Porque demora mais para funcionar. Entende? Demora mais para funcionar. E quando nós olhamos para cá, nós vimos a questão de... Alguns pastores têm até... Eu, por exemplo, já fui pastoreado por um pastor que proibia reunião em lar. Reunião de oração, proibia. Aí, na época, eu achava estranho aquilo. Depois que passou o tempo, eu entendi. Porque haviam pessoas que faziam reuniões secretas. Eu, pelo menos, com esses olhos que é a terra de comer, eu já vi situações do tipo. Sabe aquele diácono que, assim, ele não aparece para nada? A igreja faz evangelismo, ele não aparece. A igreja faz um trabalho para acompanhar os idosos, ele não aparece. A igreja faz um mutirão para limpeza, não aparece. Mas tem um problema com o pastor, ele vai de casa em casa. A disposição que ele não tinha, aí tem um negócio desse. Eu tive o privilégio, né? Porque para eu contar isso para você, eu tive que passar por algumas experiências. De conhecer um obreiro desse quilate. O pastor tinha os defeitos dele, como tinha as suas virtudes. E aí chegou o momento que ele fez uma ligação. Olha, a gente precisa fazer uma reunião. Pô, beleza, vamos fazer uma reunião. Tivemos a reunião. E a reunião, o assunto era o pastor. E o pastor não sabia. Terminou a reunião, falei, ó, o pastor vai ficar sabendo disso tudo aqui. E eu quero que vocês falem na frente dele, que falaram aqui na ausência dele. Claro, hoje eu não tenho mais essa coragem, né? Hoje eu estou mais frouxo, sou menos crente. Mas eu já fui, já fui, eu já fui um cara que eu admiro, entende? Hoje eu estou aí, estou na batalha. E nesse caso, perdão, pastor Edson, foi 11 horas que eu peguei a palavra? Então, beleza. Aí, nesse caso, a respeito desse assunto, o que que eu observei? Na reunião seguinte, eu já não fui chamado, entende? Ou seja, já havia uma prática, havia um hábito. Como eu trouxe problemas para eles na primeira vez, eu já não podia mais fazer parte. Agora, eu pergunto o seguinte, se o indivíduo, ele planeja o mal contra o cara que está com ele na enfermidade dele, planeja o mal contra o cara que está com ele, com a família dele em crise, planeja o mal contra o cara que está com ele nas crises de liderança, nos problemas que ele tem da vida, o que que ele não vai fazer comigo? Para mim é simples isso. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu falei, eu não quero informante. Porque a cultura popular diz que quem traz, leva. E aí o indivíduo traz para mim, aí eu, no rompante, eu solto. Quem garante que ele não vai levar? E vai levar como? Então, a gente percebe que o diácono, gente boa, ele sabe lidar com as palavras. Porque ele sabe que aquilo que ele está falando, ele não vai ser mais dono daquilo. Não vai. É como, por exemplo, vivemos num país que, não vou entrar nos pormenores aqui, mas que você, quando é um problema, seja incitação a crime, seja lá o que for, quando é um problema que é de boa, porque a gente já quer, é liberdade de expressão. Quando é um problema que, né, afeta determinado segmento, aí, ou seja, então você percebe que, se a gente não estiver atento com o uso das palavras, o indivíduo, ele pega uma frase sua, diz o negócio, e aí fica tipo aquela pergunta, né, suponhamos, eu brinco de lutinha com o meu filho. Se eu fosse parar numa CPI da vida e perguntasse, você já bateu no seu filho? Sim. Bateu no seu filho? Não. Bateu ou não bateu? Bati, mas não, não. Seja objetivo, bateu ou não bateu? Eu brinco de lutinha? Claro que eu bati. Está dando para entender? E ele também me bate. E a mão dele é pesada. Então, o que que acontece? A gente, por exemplo, se não estiver atento com o uso das palavras, o indivíduo ouve que você não falou. E, distorcendo um pouco o texto bíblico, mas dá para aplicar, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, e impuro para os impuros. E a gente coloca nas coisas aquilo que a gente vê nelas. O homem mau tira do seu coração o mau tesouro. Então, às vezes a pessoa, ela já está com o olhar mau, o pensamento mau. Você soltou uma pérola, ela pegou. E isso eu estou falando do obreiro bem intencionado. Mas tem o mau intencionado. E aí a gente olha para cá e verifica que, assim, alguns, por exemplo, eu já vi situações de pastores que nem férias tiravam. Porque não confiavam na sua equipe de obreiros. E eu já conheci, por exemplo, um pastor que confiou. E quando ele voltou, não foi nem férias, foi assembleia da convenção. Quando ele voltou, o diácono chegou para ele e falou assim, pastor, desculpa, mas a gente decidiu aqui que o senhor não vai ser mais o pastor da nossa igreja. Aí ele, o irmão me permite, pelo menos, pregar a última vez como pastor? Sim, pastor, fica à vontade. Então, são situações que você vai olhando e você... Claro, do jeito que eu falo, você pode até não acreditar, porque parece filme de terror. Mas, assim, são coisas que a gente precisa estar atento. Por quê? Porque faz com que as pessoas tenham preconceitos contra diáconos. Para ter uma ideia, uma diaconisa, que eu amo demais, mas ela chegou para mim, deu um salto e falou assim, pastor, resisti aos diáconos e eles pularão em voz. Aí eu ri, né, mas eu pensei assim, é uma brincadeira que é resultado de um pouco de sofrimento. Alguém sofreu para a gente brincar com isso. Não é que eu vou defender que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas é uma brincadeira meio... Entende? Eu ia falar humor negro, mas hoje em dia não pode mais, né? Vai que, de repente, um branco me processa. Está desse jeito, né? Porque branco de alma negra pode, agora negro de alma branca e já... Então, nesse caso, a gente, por exemplo, verifica aqui, né, que o verdadeiro diácono, ele vai se preocupar com o uso que faz das palavras. Ele está na igreja para restaurar a comunhão, para desimpedir o pastoreio, para atender as necessidades. Você vai lembrar lá de atos seis. Houve um problema operacional. Existem viúvas que estão sendo bem atendidas e existem viúvas que estão sendo mal atendidas. Quem, por exemplo, recebe atendimento público de saúde, entende o que eu vou falar aqui agora. Tem o pessoal que tem o SUS e tem o pessoal que tem o SUS Gold. Como assim? Bem, pessoal do SUS, eu estou passando mal, eu vou ao médico. E aí o médico diz que eu tenho a virose, eu estou com a unha encravada, eu recebo uma injeção. Ou, por exemplo, eu tive uma sobrinha que ficou um ano internada, aguardando uma cirurgia, né, no fêmur, por causa de módulo. E tem uma situação dessa. Mas o SUS Gold é aquele cara que ele entra, ele conhece fulano de tal, o Beltrano conhece, ele é comissionado de não sei quem, eu sei que, né, quando vai ver ele consegue até pino na perna e em dois dias já está tudo resolvido. Voltou para casa, tem atendimento ali na hora, a consulta dele não demora seis meses, igual dos demais mortais. Então, havia uma diferença de tratamento entre as viúvas hebreias e as viúvas gregas. Era um problema, eu deduzo que operacional. Mas o problema operacional vai para o pessoal. Eu, por exemplo, fui assessorado por uma diaconisa, que ela tinha a data de aniversário de todo mundo da igreja. Eu era o primeiro pastor a dar parabéns para os aniversariantes. Aí as pessoas pensavam, pastor, que eu era um pastor fenomenal. Eu não era fenomenal, eu só era bem assessorado. Só isso. Deu para entender? Então, é aquele caso, por exemplo, eu gosto muito de abraçar as pessoas e tudo tal. Aí uma diaconisa chega para mim e fala assim, pastor, olha só. O pastor é muito carinhoso, a gente sabe e tudo tal, mas dados algumas experiências, seria bom evitar e tudo. Aí eu posso pensar o quê? Quem sabe sou eu, o pastor sou eu, eu que bato na mesa. Mas, suponhamos que de repente, Deus está usando aquela irmã. E eu, por causa da minha arrogância, porque se você sabe amarrar um cadarço, foi por causa de você se submeter a uma orientação. Se você tem a formação acadêmica que tem, foi porque você se submeteu a uma orientação. Agora, a maioria das vezes que a gente fez burrice foi quando? Quando a gente não ouviu a orientação. Eu sou o cabeça da família. Entende? Eu sou o líder do departamento. Eu sou seu pai. Entende como é que é o negócio? Aí, nessa hora, eu posso ser isso tudo, mas ser ignorante naquela área ali, aquela pessoa, não ser ignorante. Entende? A importância da humildade, assim como a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. Então, a gente observa aqui, que o Ministério Diaconal desimpede o pastoreio. O Ministério Diaconal restaura a comunhão, porque resolveu a situação, os apóstolos continuaram na administração da palavra, certo? E aí, nisso, a igreja voltou a crescer numa boa. Por quê? Eles desimpediram o pastoreio e atenderam as necessidades. Ou seja, deixa que eu resolvo isso, certo? Então, muitas vezes, a gente não se dá conta, né? Muitas vezes a gente não se dá conta que o uso das palavras é muito importante. E, às vezes, o diácono, ele, pelo mau uso das palavras, ele acaba fazendo o quê? Em vez de promover a comunhão, promove a discórdia. Em vez de desimpedir o pastoreio, ele impede o pastoreio. Em vez, né, de ele atender necessidades, ele cria problemas. Então, é complicado isso. Porque alguém que deveria existir para facilitar o trânsito, é alguém que dificulta o trânsito. E depois, o infeliz ainda fala, mas aí, essa igreja não vai para frente. Mas o pastor não sei o quê, não sei o quê lá. Entende? Eu costumo brincar nessa igreja dizendo que, enquanto tem gente que vê solução para cada problema, tem gente que vê problema para cada solução. E como é que você desconsagra? Consagrou, consagrou. Tem como desconsagrar alguém? Então, há pessoas que estão ocupando o cargo, mas que arrumam mais problemas para o pastor e para a igreja, do que irmãos que não foram consagrados ao diaconato. Isso é triste. Isso é triste. E o diácono, gente boa, além do bom uso com as palavras, deve ser digno. Você pode até não gostar dele. Mas você precisa admitir, ele tem caráter. É aquele caso de assim, olha, eu discordo do irmão fulano. O irmão fulano, ele tem um jeito, mas você sabe que ele tem caráter. Ele é aquilo ali. Ele é aquilo ali. Tem diácono que, às vezes, o pastor, ele pode até não gostar muito do jeito do cara, porque o cara é aquele cara prático, direto, entende? Não pergunta para ele o que ele achou do que ser fernão, porque ele diz. E aí, o que acontece? Cara grosso, mas ele é sempre aquilo ali. Tem aquele outro cara que... Aí tu pensa, pô, esse diácono é maneiro. Vai vendo, Brasil. Não conto nada. Você já entendeu o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que uma pessoa sociável, ela é de caráter dobre. Eu só estou dizendo que existem aquelas pessoas que a gente acha que são ruins, porque elas são francas e honestas. E a gente acha que todo mundo é legal, porque elogia a gente. E isso não é verdade. Minha esposa me ama, mas eu sei que daqui até Caxias, eu corro o risco de ouvir alguns comentários, dependendo do que eu fizer. Deu para entender? É. As de vocês podem não ser assim, mas a minha é. Entende? Não se deixe enganar com aquela cara doce que ela tem ali, não. E aí, nessa situação... Ah, perdão, gente. Gisélia, fica de pé, por favor. Aquela mulher bonita. Senta rápido. Isso, eu acabei de falar que é bonita. Então, nessa situação, a gente verifica, né, que assim, é triste isso. A questão de ser digno, que ele se empenha para viver corretamente. Ninguém é 100% certo, mas tem aquele que se dedica. Eu tenho medo dos metidos acertos. Se tem gente que eu, eu sou cabreiro, é aquele pessoal muito santo. É muito santo, é muito correto, é a palmatória do mundo, é a metralhadora da igreja, hum, giratória. Eu tenho medo dessa gente. Eu tenho. Entende? Porque, pelo menos, na minha leitura bíblica, os grandes homens de Deus, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Afasta-te de mim, que sou pecador. Senhor, eu sou uma criança. Eu não tenho condições de fazer isso. Os grandes homens que eu vejo na Bíblia, eles admitem suas dificuldades. Então, quando eu vejo gente muito boa, e detalhe, o próprio Jesus lembra? Bom é Deus. Então, eu tenho meu pé para trás. E, nesse caso, a pessoa, por exemplo, ela se empenha. Ele não é incoerente dizendo o que se importa com a igreja, mas fazendo só o que bem entende, sem dar satisfação à igreja, ao pastor. Ah, porque eu quero o bem da igreja. Não, não quer. Ele tem o projeto político pessoal particular dele. E tudo aquilo que está fora, ele vai se opor. Agora, o indivíduo que realmente, ele quer aquilo ali, ele está lá para somar. E, detalhe, é obrigatório que as pessoas percebam que somos limitados, falhos e humanos, mas isso não significa que somos perversos. É diferente. Ser pecador é uma coisa. Ser pecadeiro é outra coisa. O diácono, gente boa, busca lidar honestamente com as palavras. Ele disse? Haha, você pode confiar. O diácono que promete ir e não vai. Entra na escala e não aparece. Marca compromisso e falta, sem dar satisfação a ninguém. Irmãos, eu estou aqui. Minha diretoria sabe que eu estou aqui. O diretor da escola bíblica colocou alguém no meu lugar para a hora do culto. Porque como todo quarto domingo a gente vai para a rua, então a gente bota a lição que ficaria sem no domingo que eu estou ausente. Ou seja, eu sou o pastor da igreja, eu sou o presidente da igreja e eu dou satisfação à minha diretoria e dou satisfação à minha igreja. Como é que um diácono está escalado e não vem e não fala com ninguém? Ah, mas eu faço por amor, eu não ganho para trabalhar. Ué, o Neymar não gosta do que faz só porque ele ganha? E quem faz o que gosta, quem faz o que gosta está ali, agarrado, porque gosta do que faz. Quer ver um exemplo? Os tiozinhos no futebol, domingo de manhã. A mulher já falou, já tomou teu captopril? Mas ele foi. O médico fulano, cuidado com o osso. Olha, mas ele foi. Papai, cuidado, mas ele foi. Não ganhou nada para fazer aquilo ali, mas gosta do que faz. Agora, quando a pessoa não gosta, é murmuração, é contenda, é intriga. Quer ver? Manda a criança lavar a louça. Agora, fala para ela ficar no WhatsApp. Entende? Meu filho já sabe falar YouTube, a gente não ensinou. Então, nesse caso, o Diácono Gente Boa, ele, por exemplo, é aquele cara que, em vez de promover, de causar murmuração, ele promove a paz. Ele não é assunto na rádio piano, porque ele se esforça. Ele pode até errar, mas não é aquela coisa de, tô nem aí, tô... Não, não é isso. Errar acontece. Ser inconsequente é decisão, é diferente. E, o Diácono Gente Boa, ele, é, 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 tem essa diferença. Por quê? Uma pessoa equivocada no ministério diaconal, não sabe lidar com as palavras. Ah, falei, tá falado, eu sou assim mesmo. Não observa o seu comportamento do mesmo modo que observa o comportamento dos outros diáconos. Dos membros da igreja e até do pastor. Não, mas o pastor não podia ter feito isso. Poxa, que bom, você é bom de tomar conta da vida de alguém, né? Você toma conta da sua vida igual eu tomar conta da minha? Entende? Tem aquele dia que você não tá com muita paciência, aí você chega e fala pro Diácono, meu irmão, olha só, vamos fazer uma coisa? Primeiro você seja um bom Diácono, depois você diga pra mim o que é ser um bom pastor. As pessoas, às vezes, elas não conseguem se dar conta, sabe, do peso que elas têm. Eu lembro que uma vez uns diáconos se reuniram comigo pra chamar a atenção dos seminaristas. Pastor, os seminaristas estão se estendendo muito na pregação. Falei, irmãos, vamos fazer um negócio? Vocês marquem uma reunião com eles, digam que eu autorizei essa reunião, mas eu não posso falar. Porque eu preciso ter autoridade moral pra falar isso. Pra eu dizer pra eles pregarem em pouco tempo, eu tenho que pregar em pouco tempo. Se eu não prego em pouco tempo, o que eu posso fazer é bater um papo com eles, bater um papo e deixar claro que eu tô no mesmo nível e me submetendo à mesma disciplina. Agora, se é pra dizer, faça, como eu vou falar pro meu filho escovar os dentes se eu não escovo? Como eu vou falar pra ele não gritar com a mãe se eu grito? Aí é que tá a questão. Eu entendo que meu filho tem quatro anos, tem os ataques de pelanca dele lá, mas ele não vai gritar com a minha esposa. Não é mãe dele, é minha esposa, ele tem que aprender isso. Eu não vou fazer isso com a minha esposa, meu filho o que vai fazer? Tá maluco? Então eu não sei se dá pra perceber, mas agora, se eu grito com a minha esposa, indiretamente, meu filho vai gritar, eu vou ter que fazer cara de paisagem. Então é um tipo de situação que assim, o indivíduo quer ser presidente dos diáconos, mas ele é presidente da sua própria vida e do seu próprio ministério. Se eu não me lidero, por que eu quero liderar você? Eu não tomo conta da minha vida, quero tomar conta da sua. Entende a situação? Terminando já, irmãos, e quero pedir desculpas se eu brinquei menos hoje, o assunto é sério. Então, diante desse caso aqui, a gente observa, né, que o diácono gente boa, ele não está livre de ser cobrado, mas ele vai se empenhar pra não sê-lo de novo. Aí que está a questão. Certo? Claro, né, claro que diante desse quadro, obviamente, claro que isso tudo não se refere apenas a diáconos. Esse é pra todos os crentes, mas os diáconos devem considerar até porque são oficiais da igreja, junto ao pastor, para o cuidado do povo de Deus. Esse é o peso. Em vez de pensar no privilégio da liderança, pensemos no custo da liderança. Essa é a questão. Então, eu vou parar por aqui, não vai dar pra gente falar sobre o vício, mais assim, a questão de não se permitir viciar por nada. A Bíblia diz que o pastor, o bispo, não pode ser dado ao vinho. O diácono tem uma colher de chá, não pode ser dado a muito vinho. Por quê? Pensa bem, um diácono viciado, como vai ajudar as pessoas? Até porque quando nós estamos sob a pressão de um vício, nós não somos mais aquela pessoa diante do vício. Então, tem que passar por todo um tratamento. E como vivemos no evangelicalismo moralista, ninguém assume nada. Entende? Eu lembro que eu estava conversando com uma jovem de uma outra igreja que tinha engravidado. Aí eu falei, minha filha, conversa com o seu pastor, não, porque a minha mãe falou para não conversar nada com o pastor, porque se não, minha família e tal. Ou seja, a preocupação principal era com o nome da família. Aí nessa brincadeira, quantas meninas crentes estão abortando? Entende? Porque é o nome da família. Gente, nosso resultado é mais importante que o nosso orgulho. Então, aí a gente fecha aqui pensando, né, sobre o vício. Não dado a muito vinho. Então, substitui o vinho, vício com TV, internet, WhatsApp, pornografia, cargo na igreja. Tem gente que é doido por cargo. Se você tirar ele do cargo, pô, o cara vira um satanás. Entende? Ele quer estar em tudo, na frente de tudo, controlando tudo, decidindo tudo. Pergunta se ele está tomando conta da mulher dele e do filho dele. Entende? Vê como é que está a família dele. Sabe tudo da vida de todo mundo. Mas a vida dele, ó, tá, entende? Sabe, e assim, lucro desonesto, tranquilo, né? Você pode ser rico ou pode ser pobre, mas pode ser ganancioso com ou sem dinheiro. É bom lembrar isso. Então, que a gente possa estar atento a isso. Certo? Pra gente, e é bom lembrar, né, que assim, a preocupação principal é com a credibilidade. Porque nós sabemos que o fato de haver um pastor que compra e não paga não significa que o ministério pastoral é ruim. Não podemos desonrar o ministério diaconal por causa de um diácono mentiroso. Então, é importante a gente ter aquela ideia de que o que os homens fizeram com o que Deus instituiu não é sinônimo do que o que Deus instituiu. Então, é muito importante que nós valorizemos o diaconato com aquela consciência, né, de que em relação ao ministério, o ministério é bênção. O problema não está no ministério. A questão é que existem ministros que não vão honrar esse ministério. e não há a gente ter as pessoas no ministério